Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu vim aqui mostrar para vocês a minha feira da semana, a minha feira que eu faço online, gente, isso mesmo. Eu peço pelo site e entrego aqui na porta da minha casa, tudo fresquinho, tudo muito bem selecionado, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês item por item primeiro, aí no final do vídeo eu vou explicar para vocês de onde é o site, o nome e quais as cidades que esse site atende. Esse barulhinho que vocês ouviram, hein, era a Mariana que estava aqui, tá, gente? Eu deixei ela na sala lá e ela apareceu, surgiu do nada aqui no vídeo. Ó, então aqui eu pedi tomate essa semana, olha só que lindo esse tomate, deixa aqui, meu amor, ó, já apareceu aqui de novo, ó. É, então coloca aqui para a mamãe. Aqui eu tenho alface americana, olha só o tamanho dessa alface americana, tá enorme, tá linda. Aqui tem abobrinha italiana, tem cenoura, aqui eu tenho couve, couve manteiga. Aqui eu tenho cheiro verde, né, que é salsinha e cebolinha. Aqui eu tenho espinafre, brócolis, chuchu. Uva, essa aqui é uma uva sem sementes, olha o tamanho dessa uva também, tá grandona. Coco, semana passada eu comprei coco, eu estava com muita vontade de tomar água de coco, mas eu nem imaginava como que eu ia abrir esse coco. Acabei abrindo na faca mesmo e conseguiram para mim essa semana até um abridor de coco, gente. Que lá eles também tem uma parte lá de mercearia, tá, então se vocês precisarem de frios, leite, qualquer coisa que vocês forem comprar no mercado, lá vocês também encontram, tá. Pedir maçã gala, banana prata, pedi aqui também um queijo minas, uma bandejinha de ovos, pão integral, né, aquele pão de forma integral, abacaxi, melancia e laranja, tá. Como vocês podem ver, é tudo muito fresquinho, muito bem selecionado, tá, gente. Produto de excelente qualidade mesmo e o atendimento também é maravilhoso, tá, super indico para vocês. Agora eu vou falar para vocês qual o nome do site e quais as cidades que esse site maravilhoso que só veio aí para ajudar, facilitar o nosso dia a dia. Bom, gente, o nome do site que eu estou fazendo a minha Feira da Semana é o site Feira em Casa, tá. Eles estão lá no Instagram, se vocês quiserem lá seguir também, vão lá seguir para vocês ficarem por dentro sempre que tiver promoção. Inclusive está tendo uma super promoção lá no site de 10% de desconto, tá. A cada compra que você fizer, você acumula mais 3% de desconto, é um plano fidelidade. Só nessa comprinha aqui que vocês viram, eu já ganhei 16% de desconto. E a cidade que esse site atende é a cidade aqui de Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba da Serra. Então, se você mora em alguma dessas cidades ou conhece alguém que mora em uma dessas cidades que eu citei, já compartilha o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, envia para a pessoa conhecer. Se você mora, vá conhecer também esse site, gente, porque é muito prático. Você faz o pedido pelo site e recebe na porta da sua casa, tudo fresquinho, tudo muito bem selecionado, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, quis passar essa dica para vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho